Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 5 de julho, vamos aos nossos destaques da edição impressa e também digital. Nós estamos aqui hoje no Parque de Exposições de Ponte Nova, onde daqui a pouquinho eu vou falar sobre a programação da tradicional Sporvale. Tudo bem, como é que vai, Diego? Um abraço para todos. Eu começo falando sobre a nossa principal manchete, que é a investigação sigilosa da Polícia Civil sobre a entrada de celulares na nossa penitenciária. Por ser sigiloso, nós não temos detalhes sobre o trabalho dos investigadores, mas soubemos que numa das operações houve busca e apreensão no consultório de duas advogadas aqui da cidade e o juiz deliberou, enquanto durar por ação, de que elas estão restritas ao trabalho da advocacia criminal e não pode trabalhar dentro da penitenciária. Começou com a tradicional Sporvale, a 57ª edição da Exposição Agropecuária de Ponte Nova. Nesta sexta-feira, à tarde, haverá palestras e, à noite, o show é com Tales Limonjo. Amanhã, sábado, torneio do concurso leiteiro e mostra de gado bovino. À noite, o show é com Amanda e Simara e também Marcos e Beluti. Já no domingo, haverá concurso de marcha e premiação em geral. O Parque de Exposições de Ponte Nova conta com praça de alimentação, espaço e kids e também estandes de empresas parceiras. Exatamente. Também destacamos na nossa edição o lançamento de um projeto de 384 apartamentos do programa federal Minha Casa Minha Vida, lá no alto do CDI. Houve assinatura do Alvará na sede da Prefeitura e, como consequência, a repercussão foi o protesto de empresários que estão sediados lá no CDI, argumentando que aquela região é industrial e não pode receber projetos da área habitacional. Baile na Roça do Atenas Equipe teve sucesso de público. A tradicional festa junina do colégio aconteceu no último sábado, lá no Budba Carrancas. E reuniram-se alunos, ex-alunos, que apresentaram danças típicas da festa junina. Também trazemos notícias sobre o alerta epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde com relação à localização de um macaco morto num quintal do bairro Pacheco. Ele foi mandado para o laboratório Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, e encontraram nas vísceras dele o vírus que causa a febre Ouro Pacheco. Essa febre já tem alguns casos em Minas Gerais e era principalmente originária de cidades do Norte e do Nordeste. Leia os nossos tradicionais artigos. O médico Milton Irias escreveu sobre a diabetes e a saúde do coração. Já a coach empresarial, Patrícia Santos, fala sobre o plano de carreira nas empresas. Isso. Também trazemos a repercussão do encerramento da festa de São Pedro aqui em Palmeiras. Uma manifestação religiosa e cultural que foi muito bonita durante a semana e um dos destaques foi a comemoração dos 40 anos de sacerdócio do padre Nilson Guimarães. Ele inclusive virou, o rosto dele estampa hoje um selo dos Correios que foi lançado também nessa festa lá na anexa à Igreja Matriz. E estão abertas as inscrições até dia 10 de julho para a oficina de artesanato. As oficinas são gratuitas e acontecerão lá no Céu das Artes, como informa a Prefeitura de Ponte Nova. Exatamente. Também temos notícias dos dois hospitais. O Hospital Gavaza está em campanha para obter apoio da Câmara para a aquisição de um arco cirúrgico. O instrumento essencial justamente foi o centro cirúrgico do hospital. E o Hospital de Nossa Senhora das Dores teve uma atividade inédita, uma semana de discussão sobre o recebimento de seus pacientes. E o foco está principalmente nos pacientes autistas e transexuais. Estas e as outras notícias estão lá na nossa edição impressa de hoje e também no nosso site. Se você quiser se informar diariamente, é só acessar e cadastrar, onde você receberá a sua edição impressa em um período de degustação. A assinatura da Folha é apenas R$ 14,00 por mês. Folha de Ponte Nova. Compromisso com a cidadania. Tchau, tchau.